Cada liberação energética, mudança ou integração que você atravessa permite que novas oportunidades se tornem disponíveis para você que combinam com seu novo estado energético mais leve. É um processo de expansão interna que então é refletido para você através da expansão externa. É um processo tão incrivelmente excitante de se ver porque está repleto de potenciais e possibilidades sempre em evolução, em resposta a você estar incorporando cada vez mais a vastidão de sua alma. Arcanjo Gabriel